Abertura É tu achar que viu a imagem da santa Na parede do teu quarto Outra coisa é tu saber que tu viu Jesus E se tu viu Jesus É aleluia e deixa ela entrar É uma aleluia É uma aleluia cinematográfica É um milagre do cinema Filme de vampiro Filme de vampiro é crepúsculo Filme de vampiro é os 500 mil dráculas que tiveram Vampiro nesse filme é metáfora É metáfora belamente colocada É uma metáfora Sobre esse período negro Que é o período da infância Quando a gente sai do berço Do guarda chuva dos pais E realmente se socializa Essa parte é complicada Para muitos Então a infância pode ser bem complicada Então nada mais Do que tu ser um vampiro Para simbolizar essa dificuldade Essa reclusão Palmas um espetáculo Cinematográfico No mínimo tem 10 cenas Antológicas As tomadas antológicas Eu acho um saco esses acadêmicos Que acham que dizer Uma obra prima para um filme sueco Tem que ser filme de Ingmar Bergman Vai catar coquinho Vai ler livro de cinema Esse tipo de gente não serve para espectador Serve para ser aluno de aula de cinema Deixa ela entrar É um espetáculo É uma obra prima Se não for Não tem mais graça ir no cinema Se isso aqui não for reconhecido Como uma obra prima Não tem mais graça ir no cinema É tudo igual É tudo nulo É tudo chupado Sem sangue Sem alma Uma obra prima É tudo skenando É tudo igual Esses são fundas